Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein Chegando aqui pra iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093 E hoje pessoal, calma Hoje pessoal, vou tá listando aí Um top aí de acessórios que toda XRE300 aí tem que ter Beleza, é um vídeozão rápido aí só pra listar Claro, não é obrigatório todo mundo ter né Mas cada um sabe da sua moto, cada um tem seu gosto Mas é três acessórios aí que eu acho que são importantes aí pra XRE300 E dependendo da ocasião, beleza? Bem pessoal, número um aí De acessórios que toda XRE300 aí tem que ter Como não pode faltar é os protetores de carenagem né E o afastador de alforje São os ferros né, que ficam aí nas laterais da moto Eu acho importante porque protege Protege aí no eventual queda, no eventual acidente aí Que ela esteja aí quebrando né As carenagens A gente sabe que é uma moto cara As peças são caras Então é uma proteção a mais né Que a gente tem A minha ainda E tomara que nunca né Mas não caiu, não levou nenhum tombo Mas eu já tive colega que derrubou Derrubou a dele Porém com o protetor de carenagem ali Protegeu, bateu só nele E não deu um prejuízo maior sabe Então eu acho importante Foi o primeiro acessório que eu comprei O protetor de carenagem E o afastador de alforje Que é aquele traseiro Foram os primeiros que eu comprei pra moto Que eu acho imprescindível sabe Protege demais Então esse é o número 1 aí de acessórios Pra XRE 300 2020 O número 2 dessa lista aí pessoal Eu não me interesso em colocar agora Ainda mais que a moto tá na garantia ainda e tal E não é uma coisa original Mas mais pra frente eu pretendo botar assim Que é o farolete né Ou o farol de milha Ou o olho de anjo Cada um chama de um jeito né Que são aqueles faróis auxiliares né Que a gente bota Já usa o protetor de carenagem ali E já fica bem apoiado Pra quem anda em Em região assim De bem interior mesmo Que não tem as iluminação Nas estradas Eu acho que é bem importante sabe Não que o farol da XRE seja ruim Ele é bom Só que É um a mais né Aquele algo a mais que Que deixa aí a moto mais Mais equipada né Então esse é o É o número 2 aí De acessórios importantes aí Pra Pra XRE 300 2020 E o terceiro aí pessoal Que eu Tô listando aí pra vocês Esse é mais pra quem Usa a XRE 300 Pra viagem longa Quem ainda tem dúvida A XRE pra viagem longa É muito boa Por sinal tá Uma moto super confortável Que tem a pegada necessária ali Vibra muito pouco Mínima Vibração mínima Só não é 100% Por causa daquilo que eu já Listei em Em vídeos anteriores né A questão da Da sexta marcha Ela não tem a sexta marcha Então ela não desenvolve 100% que ela Poderia né Então pessoal Um acessório que é importante Pra quem gosta de viajar Viagem longa É a bolha né A bolha quem não sabe É aquele É aquele Para-brisa né Que tem nas motos maiores Na CB500X Nas motos da BMW Nas Triumph Tigers Enfim E na XRE Não tem original Aquilo ali É adaptado né Mas tem vários modelos aí Tu olha aí no Mercado Livre Aí na internet Tem Tem N modelos aí Pra Pra quem gosta né De Pra quem gosta de viagens longas Ajuda bastante aí Protege mais do Do vento aí Dos objetos aí Que a gente vai Acabar pegando aí Durante o caminho E a aerodinâmica da moto né Eu acredito que ajuda bastante Não tenho interesse Em colocar na minha Hoje Mas Nunca diga nunca Vai Um dia o cara Vai fazer uma viagem Mais longa aí E precisa botar né Porque não É um acessório Que ajuda né Então pessoal Se você não é inscrito Já se inscreve Pra me ajudar aí O canal tá começando agora Então Toda ajuda é bem vinda Já deixa o likeão aí No vídeo Se você tem alguma Sugestão Alguma Coisa Que você gostaria De ver no canal Bota aí nos comentários Beleza Eu vou ficando por aqui E vocês já sabem né Simbora Valeá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto